Bom nome, bom, bom, bom ver agora. Atenção, seus fãs do Twitter mandaram perguntas pra você. A Maria Eduarda Santos Brito Prada, de Campinas, Pradal, né? De Campinas, São Paulo, ela pergunta. Aún eres reconocida por la gente? Aún es reconocida por la gente? Las personas te param para pedir autógrafos, sacar fotos? Você que creen? O que vocês acham, sim ou não? Sim, pronto. Correto. 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 Bom, o Jonatas Dias Pereira, que é de Teixeira de Freitas, Bahia. Como conheciste Roberto Bolaños? Eu era estrela de la televisão. E ela queria uma preciosa menina. Me chamou, eu disse, não, eu não sou cômica. Eu sou dramática. Então, eu era telenovela. Entenderam, não. A história... Esverla? Esverla? Sim? Ela era atriz de novela, dramática e tal, dramática, não era cômica. Aí o Chavo Delocho mirou na televisão, na chica com 18 anos, falou, caramba, essa é muito bonitinha, essa chiquinha, eu vou chamar para trabalhar comigo. Aí ele chamou, ela foi lá, ela falou, não, mas eu não sou cômica. Eu sou dramática, sou atriz. Não vou ser isso. Sim? Sim. E o que passou? Então, ele me disse, oh, tu não eres boa atriz. As boas atrizes fazem cômico e dramático e é mais difícil fazer reir que chorar. Ah, aí ele já ficou nervoso, deu uma sapatada nela, falou, não, você não é, você não é boa atriz, não. Boa atriz faz drama e faz comédia, porque é muito mais fácil fazer chorar do que rir. Quem é bom faz rir e faz chorar. Você que sabe, ou você aceita o convite ou você está fora. E aí? O que passou? Ustedes que dizem, verdade que sim? O que ela falou, sim ou não? Sim. Em pessoas sim, vocês? Então, eu fiz o programa, é a primeira vez que todo mundo rir, eu estava feliz, eu tinha mariposas na pança, na barriga. A primeira vez que ela fez as pessoas rirem, porque ela estava acostumada só com drama, quando as pessoas começaram a rir dela, ela sentiu uma emoção e deu aquela coisa na barriga, que dá na barriga da gente, assim, aquele nervoso gostoso, borboletas no estômago, na barriga, assim ela sentiu. Que bom. Eu enamorei. Enamorou com? Não. Nossa, não com Chaves. Não, não. Com a carreira. Com o público. Ah, enamorou com o público. Que bom. E como foi gravar a primeira cena, continua a pergunta do Jonas Dias, do Twitter, como foi gravar a primeira cena com o Chavo de L'Ocho? O que sentiste? Nada. Não, nada. Eu não creia que ia ser um grande sucesso. Eu não sabia, ninguém sabia que ia ser um grande sucesso. Era um programa mais. Mas depois, quando vim para a primeira gira, vimos muita gente afuera das escolas, das iglesias. Nadia trabalhou por ver-nos. Chiquinha, 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 chiquinha. Mas aí, quando fizeram a primeira cena lá e foi a primeira vez apresentada, todo mundo parou para ver. E a partir dali, virou um grande sucesso, não só no México, como no Brasil todo. E é a segunda vez que ela vem no Brasil e para o trânsito de São Paulo para ver a Chiquinha. Pergunta de Glaudene Jai Koss, do Piauí. Como é a sua relação com o Chisperito hoje? Queres falar sobre isso ou não? Que pena, não tenho nenhuma relação. Hace muitos anos que não o vejo porque ele não quer ou não quer a sua esposa, não sei. Eu he tratado de falar várias vezes com ele, a sua casa, a sua oficina e não me respondem. Que pena, porque eu sim quisiera por última vez ver-nos e dizer-nos que o quero muito, que graças por permitir este gran sucesso seja para todos nós, não nada mais para o chavo. Creo que todos somos parte muito importante. Kiko, Don Ramon, o Sr. Madruga, o amam. Ayer em Rio foi algo verdadeiramente impressionante. Como amam a meu pai, o Sr. Madruga. E é muito importante que todos estuviéramos juntos. Não se pode porque eles não querem. Que triste. Bom, você tentou chamar a sua casa, sua oficina, seu escritório e nada. Ninguém responde. Não. Entenderam ou não? Ela tenta falar com o Chaves, ela liga no escritório dele, na casa dele e tenta falar com ele, porque ele já está bem de idade. E ela queria falar com ele para dizer o tanto que gosta dele. Mas quando ela liga, a secretária atende e ela se identifica e fala, espera um pouquinho. Aí quando volta, olha, não tem ninguém para te atender. E ela gostaria muito de falar com ele. Será que não dá para fazer um vídeo e mandar? Seria legal, né? Não sei se te pedir, mas quédate livre. Te gostaria de mandar um recado por a televisão para ele? Não, não precisa. Que falo, já é forte, sim? Oh, não vai fazer. É fácil fazer o público chorar. Esse. Ai, ai, Maria, Maria, Antonieta. Quanto tempo você trabalhou com eles? Quanto tempo de gravação? Quantos anos foram trabalhando? 24. 24. Imagina o seguinte, você trabalhar 24 anos com uma equipe toda, né? Momentos de alegria, momentos de tristezas, conflitos ou não, né? Momentos de união, de brigas. E a vida passa. O sucesso é consolidado, é consagrado. E de repente você quer dar um abraço naquela pessoa que te abriu as portas também para a comédia, né? E não tem essa relação. É complicado, é difícil. Dói no coração. Dói. Não dói? Não dói? Oh. Muito bem. Não queremos te ver Llorara, cara. Não. Porque Llorara é mais fácil. E quando tu Lloras, hace a nosotros Llorar também. Então, queremos verte feliz. Sim. E, bueno... Ah! 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 Eu quero dizer onde me vou apresentar hoje. Ah, sim! Hoje tem show. Hoje já. Já tem um papel aqui, ó. Hoje. Olha lá. Carioca Club. Hoje. Carioca Club. É. É. Agora, a chiquinha, em Carioca Cru, cru, em Carioca Club. Mañana, Maracanã. Ah, não? Ah, que não? Que não, não? Ah. Ah, eu creia. Eu creia. Carioca Club. Oi. Mañana. Porto Alegre. Opinião. Isso. Deixa eu fazer agora. Vou fazer pro pessoal ir lá. Quer ver? Bom, gente. Hoje não percam o show em São Paulo, da Chiquinha, no Carioca Club. Sete e meia da noite, na rua Cardeal Marco Verde. Dois mil oitocentos. No metrômetro, em Pinheiros. Não percam hoje o show da Chiquinha. E amanhã, pessoal de Porto Alegre. Alô, Porto Alegre. Amanhã, opinião, às vinte horas. E tem ingressos ainda para os shows. Você pode comprar o seu. Não perca o show da Chiquinha, que vale a pena. Vamos a cantar? Vamos? Sim. Vamos a cantar uma canção que eu te dedico. Sim. Meu amor de chocolate. Amor de chocolate. Essa é boa. Essa eu gosto. Essa é de eu conosco. Chiquinha, cantando no Domingo Legal. Eu te levaré conmigo a la tarde. Eu te mostraré que é de chocolate, é de chocolate, é o amor perfecto. É de chocolate, cho, cho, chocolate, é o meu coração. Eu te mostraré que é de chocolate, é de chocolate, é o amor perfecto. É de chocolate, cho, cho, chocolate, é o meu coração. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 t CHO 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 CH La 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 Chocolate, de chocolate, é o amor perfeito. De chocolate, 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 é o teu coração. Domingo Legal. Amor de Chocolate. Opa, tudo bem? Voltamos, voltamos. Cadê a Chiquinha? A Chiquinha tá de volta aqui. Vem, Chiquinha. Chiquinha. Chiquinha tá aqui pra receber esse aplauso. Túlio, vem aqui, Túlio. Túlio, vem aqui, é o Túlio. É o Túlio, vem aqui, Túlio, rapidinho. O Túlio tá com vergonha dentro aqui. O Túlio, que está acompanhando também a Chiquinha, deixa eu passar pra cá, Túlio. Túlio, hoje tem show, então, no Carioca Clube. Hoje tem show em São Paulo e amanhã em Porto Alegre. Em Porto Alegre, muito bem. Cecília vai estar com nós. Cecília. A dubladora, a dubladora oficial vai estar no show, tanto de hoje em São Paulo, como amanhã em Porto Alegre. Muito bem, quem quiser comprar, ingressa o sticktebrasil.com.br. E você tem alguma novidade pra dezembro? Alguém do RBD. Alguém do RBD em dezembro, é isso? É? É! Em dezembro? É! Quem? Quem vem do RBD em dezembro? Vem pro Brasil ou vem pro Domingo Legal também? Pro Domingo Legal. Vem pro Domingo Legal. Quem vem? Vem. O Alfonso. O Alfonso? O Poncho. O Poncho, vem mesmo? Vem em dezembro. Poncho no Domingo Legal em dezembro. Tá confirmado? Confirmado. Muito bem, obrigado. Tá bom? Sucesso no show, Chiquinha. Muitas graças por tudo, meu amor. É o que é? Salud. Coração para ti. Coração para ti. Coração. Eu te espero sempre aqui, meu amor. Ela tem que descansar o rio que tá numa turnê de três meses no Peru. Aplausos em pé para Chiquinha, Maria Antonieta de Las Vieres. Um Domingo Legal. Obrigado, Chiquinha. Ai, mamãe, se vieram muitas vezes com as travesuras. Linda. Tu também lo harás, soñando com a mágia de missa aventura. Abre teu coração, há cada ilusão de soñar. Uh! Hoje tem show no Carioca Clube. Amanhã, no Opinião, em Porto Alegre. Chiquinha no Domingo Legal. Obrigado, Chiquinha. Muitas graças, meu amor. Graças. Graças. Vai descansar, que está. Trabalhou três meses no Peru. Fez uma turnê enorme, gigante lá. Tem que descansar. E voou dez horas do México para cá. Obrigado, Chiquinha. Recebemos a próxima vez, mais uma vez, a nossa plateia. Tchau, Chiquinha. Tchau, Chiquinha.